Na manhã deste sábado, o curso de medicina do Unidep lançou a terceira turma do internato. Mais de 100 futuros médicos estarão ingressando no internato no primeiro semestre de 2023. O momento também marca o início das celebrações pela formatura da primeira turma de internos, que ocorre em julho deste ano, composta pelos 47 primeiros médicos graduados no Unidep. A gente tem duas turmas no internato atualmente, 102 alunos rodando no processo de internato. Hoje vão entrar mais 101 alunos. É importante lembrar, como tu falou, que a gente vai ter a formatura de 47 alunos, a primeira turma do curso de medicina do Unidep, aqui de Pato Branco, formando 47 alunos no dia 28 de julho, agora, de 2023. Então, esse é um marco histórico para a região, para o curso, para o Unidep, que, com certeza, vai impactar muito na comunidade. E o que é esse internato? Então, o internato, na verdade, é o estágio do curso de medicina. Então, o curso de medicina tem seis anos de constituição, dois anos de internato, dois anos de estágio. Então, é um período onde o aluno vai fazer, colocar em prática tudo o que ele aprendeu. É o exercício profissional dele no mercado. Então, em pediatria, ginecologia, clínica médica, urgência e emergência, atenção primária à saúde, o que você imaginar que um médico generalista precisa ter de formação, no internato ele coloca em prática, ele passa por tudo, em dois anos de formação. A gente tem internato aqui em Pato Branco, em várias regiões, em municípios aqui no entorno e também rodando em Curitiba. Os acadêmicos que farão parte do internato neste ano de 2023 estão ansiosos para a nova fase. Eu espero conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos na teoria. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade de agregar muito conhecimento que vai contribuir, com certeza, para a vida profissional. Eu estou com muita expectativa agora. É uma fase muito, muito, muito importante da nossa formação. Eu acho que vai ser incrível. Eu estou com muito medo também, dá um friozinho na barriga, mas acredito que vai dar tudo certo nesse momento.